Opa, meu povo, como é que vocês estão? Nesse vídeo, a gente vai se preparar para fazer matar um boss diferentão E se preparar, eu digo, botar os equipamentos bons Porque esses aqui é tudo tipo, ah, esse aqui é só um de defesa mais três Isso aqui é pra negócio da água Aí sabe né, eu tô querendo trocar esses aí pra outros melhor E primeiramente, oxe, do nada que eu tô se conectando, mas não, já tava Primeiramente, de tanto matar Queen Bee, eu consegui esse óculos de mel Que é a montaria que faz eu voar infinito Apelação, eu sei Não fui infinito, sabia até uma hora que ela cansa Vocês vão ver aqui, ó, tá vendo que ela tá caindo, né? É só desativar e ativar de novo e voar É, tem que dizer infinito Eu vou chegar aqui, ai meu Deus do céu Pronto É, onde é que eu ia agora? Tá, ah, e eu aproveitei, eu vou vender esses vídeos todinha aqui que eu consegui dela Eu aproveitei já pra fazer esse spawn aqui com os material que eu consegui minerando Agora eu só matar essa geleia aí Sei lá que vai aparecer Ah é, eu tenho um dos minhas V ainda pra invocar Meu Deus Tá, eu acho que é pra cá, né? Não? Quer ver? O bagulho não aparece Ah, lá no quinto dos infernos O bicho vem aparecendo, sabe aonde? Aqui no meu ZNPC, valeu Slime gordo de geramento Nada contra o gordo, só contra o slime Então o slime eu tenho preconceito contra tu Calma, calma que o bicho tá batendo em mim muito Fica aí que eu fico aqui Aqui eu tô de boa De novo, quer ver se conecta a Terraria Eu não quero ver se conecta a tu não Tô gravando agora Ai meu Deus do céu O bicho entrou aqui Sai agora É, vamos ver o que a gente vai ganhar Ó Vou jogar Decorativo Ah, bonito Só que eu não uso esse negócio de arremessar Ah, poxa O que ele mandava antes Agora eu tô triste Tá, vou jogar agora esse esforo da selva fora Já que eu não preciso mais dele, eu acho Bomba eu vou jogar Porque eu tenho uns negócios aqui Que vai conseguir fazer até muita bomba E rubi eu vou deixar Flor eu já tenho Então aqui eu... Não, não, não Bota ou não? Bota ou não? Bota ou não? Vai Pronto Agora É, eu ganhei uma coisa bem Bem aleatória O gancho de mel Ou de geleia Que eu vou comparar com o meu Cadê o meu? Tá, eu acho que tá lá no baú Aí tem três Três bagunzinhos pra jogar É feito o meu E é longo Meu Deus Mas eu acho que o meu é melhor ainda Cadê? Hum, não tem como jogar as coisas ao mesmo tempo Gostei Legal ele Agora vamos ver o que eu ia fazer Tá, eu vou vender isso aqui tudinho Quando eu vender eu volto Pronto, pessoal E agora Como eu vou fazer no título Aí É, eu acho que tá no título Eu vou começar a me equipar E vocês Pelo que não sabem Eu fui lá na dungeon, né? No episódio passado E peguei alguns itens Como Eu vou procurar aqui o escudo Nã, 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 nã Ah, eu mudei aqui a data Pra uma data aleatória E ganhei esse peru É, pena de peru Eu não sei pra que serve, eu vou deixar aí, então Mentira, eu sei sim, mas fingi que não serve Aí, tem esse lendário Muramassa Esse boneco alfaiate que eu ganhei também É, esse aperçado escudo E eu acho que, deixa eu ver o que mais Ah, esse aqui eu ganhei também que vocês não viram Eu acho que só Tá, agora vamos procurar Tá, eu acho que eu vou usar Ah, vem cá Isso aqui eu quero Tu? Não, acho que não Ah, fica por isso mesmo Tá bom Eu acho que só isso aqui tá bom, vamos pegar esses deuses aqui Pra fundir já E isso, é a última coisa que eu quero fundir Agora é hora de fundir essas coisas aqui Pra depois botar mais 4 de defesa Vai ser aqui, é essa mesinha aqui Essas aqui que você tá vendo Que funde as coisas Que ganha ela no Compre ela lá no Goblin Eu esqueci o nome dele Ele é Goblin Eu chamava ele de Mano Goblin Chegando aqui na parte de armadura Tu vai poder fundir A caveira de obsidiana Que ela fornece imunidade a bloco de fogo E o escudo de cobalto Que oferece, tipo, não levar Knockback Não ir pra trás quando levar uma lapada Do nada Ah, eu podia ter feito esse negócio aqui De coração Com um favor de mel Ah, eu vou ver depois pra fazer E também eu vou juntar esses dois aqui Permite escalar a parede Tipo, os dois Faz a gente deslizar na parede Mas se eu juntar os dois Vai a gente escalar nela, sabe? É, eu vou testar aqui pra vocês verem Eu vou tirar o que Isso aqui, tchau Vai ver agora tudo E esse aqui, tchau também E só pra testar Não vou usar mesmo não Tá, agora vamos encontrar Algum canto bom pra ir Eu tô rapidão, meu Deus Chega a dar uma alegria no coração Ai, como vocês estão vendo Eu me agarro na parede E não solto não Nem a pauta Eu meio que não vou precisar disso Porque eu vou infinito Eu não sei se eu vou precisar Vai saber É, agora A função do escudo Calma aí, deixa eu encontrar Algum mob pra vocês verem O mob Achei, achei Se meus bichos não matarem antes Essa desgrana Eu acho que eu tenho um mob bom pra ir Lá no alto Com as apias Pera aí É, só eu pegar Cadê meu óculos? Pronto Subindo Subindo Isso aí Vamos ver se eu encontro algum bicho Olha, eu não levo Knockback Como dá pra ver Eu vou parar em cima dela Vem, 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 vem Ai meu Deus Afundei Mas tá bom É, ele eu não levo Knockback Não leva recuo Isso, ó Agora Vai completar A gente vai botar Esse favo de mel Favo de mel No lugar desse bagulho aqui Que eu não vou usar mesmo não E esse favo de mel Ele serve pra Deixa eu clicar Só pra conferir Serve pra liberar a abelha Quando sofre dano Pronto Eu levei dano de algum bicho aleatório E vai sair a abelha de mim Vem cá, bicho Ah, pronto É Sai a abelha Que dá pra saber é isso E no próximo episódio Eu vou conseguir um outro equipamento aí Que é do dia dos namorados Que vocês vão saber quando Coisa lá E agora eu tenho que ir lá no Goblin Pra encantar esses negócios aqui Ah, eu tenho que pagar o dinheiro também Não sou tão Nossa Ainda não tenho essa qualificação não com o Goblin Calma aí Onde é que é esse bagulho? É aqui, né? Onde tá meu dinheiro Não, tá ali não É lá no fundo eu acho Vem cá E agora é só ir lá no Goblin Que eu acho que tá lá naquelas casinhas Porque esse povo é tão aleatório Nas no lugarzinho das casas Porque Benza de Deus Achei ele Eu acho que é inventor Goblin O nome dele Ele vende essas bolinhas de espinho Que tu ganha no evento de invasão Goblin Esse gancho de corrente Que tu consegue Crafitar com gancho E Corrente Oficina dos Ventores Que permitiu juntar os negócios lá E bota foguete Que serve pra dar uma voadinha Agora Cadê? Eu vou encantar tu não Então é falso Vamos ver o que eu queria cantar O que eu queria cantar mesmo Eu tô ficando doido Ah tá Escudo de obsidiana Eu quero protegido ali em cima no nome Que dá mais 4 de... Ai, protegido Ai, oferece mais 4 de defesa Eu tô com uma defesinha boa E agora vem tu Favo de mel Eu quero protegido também Protegido Ai, só de falar E eu acho que eu vou fazer mais uma fusão Que vai ser usando essa... Bota Não, eu acho que não vou não Eu não sei Será que eu vou? Não vou não Eu vou botar agora mais 4 de defesa neles Ameaçador não É bom, mas eu não quero não Protegido Agora vamos ver a minha defesa total 31 Isso aqui eu podia botar também, né? É, não é muito caro não Eu tô com uma platina Perfurante, violento, selvagem Daqui a pouco sai essa platina, sabe? É, eu só quero protegido Protegido Pelo amor de Deus Já acabou minha platina Já tô pobre de novo Já não tenho mais nenhum... Aí, pronto Quase que eu apertei de novo 35 de defesa E tudo tá protegido já Pronto Agora, a gente Eu vou mostrar pra vocês Essa arma lindária aqui Que consegue como? Meu Deus A velocidade dela é boa, né? Essa espada aqui Vocês conseguem lá Nos baús da dungeon Que vocês abrem lá Que vocês viram no vídeo lá E agora eu acho Que eu vou arrumar Algum canto Pra botar esse quadro Dreadisc É, uma obra Pra Dread Que é aquela menina De cabelo verde ali Sedosos Poderosos E tu vai ficar Não cabe nenhum canto Meu Deus Um bagulho estranho Se coubesse Pelo menos Eu acho que eu vou ter Que fiar aqui mesmo Olha, ó Que coube Pra ficar aí mesmo Por enquanto Não, não Não, não Não esqueça ali Nunca mais tiro Aí eu me lasco Pronto Agora Eu vou mostrar uma coisa Que eu fiz pra vocês Na selva Calma aí Deixa só Guardar esse negócio aqui Pessoal Outra coisa que eu ganhei Pera aí Velocidade muito baixa Velocidade muito baixa Aonde? Olha a velocidade Que você vai pela Zone Vai dizer que Ah, fica Meu Deus O negócio Chega, mudou Tá Eu ganhei isso E esse danific Ah, forte Que isso Ah, sei É como se fosse Um negócio aqui Um negócio de gelo Que tu solta E ele vai Vamos ver se é isso mesmo Forte míssil mágico É um míssil mágico Controlável Legal Agora vamos lá na selva Com minha montaria Que faz eu ficar voando infinito Ai, que alegria Tessa montaria Quando eu chegar lá Não, não vou avisar não É tão rápido Que essa montaria Vamos lá Todo mundo cantando E dançando Vinte e quatro horas Mentira Montaria Como é que tu pôde Ser tão devagar Chegando lá A festa vai começar E eu vou Voar Com minha montaria Ai, meu Deus Eu quase que caí no lugar Que eu ia falar Aqui Vou mostrar aqui os baús Foi aqui que eu usei Pra matar tipo As queen bee Esse baú Eu acho que tá vazio É pronto Tem só esse finalzinho E esse aqui Ainda tá cheio de coisa Essa granada de abelha Vai ser a melhor coisa daqui Meu Deus De novo Agora eu vou mostrar pra vocês Vou fazer um lá em cima ainda Tipo vou pegar esses blocos todinho Vou fazer farm desse bloco aqui Pra futuras vermes da trufas alheios Ai foi descendo, descendo, descendo Encontrei uma comédia Uma comédia de abelha Que eu matei a rainha abelha daqui Queen bee Ai foi descendo Descendo, não tem mais nada Eu acho Cadê? Não tem mais nada mesmo É, fui descendo muito Então Fui descendo Achei outra comédia Que eu vou pegar essa cristal da vida Pra fazer um bagulho futuro Muita, muito mel Que eu vou usar futuramente Ai meu Deus Eu lembrei que eu não tomava Com aquele negócio lá De nadar na água É, nadar fora da água é difícil Agora a gente foi Eu acho que Esse bloco aqui de lama Não corrompe Se corromper Eu vou ficar muito triste Porque eu fiz isso aqui Tudo de empanada Muito triste Eu vou ficar Quando eu matar A parede de carne E o bioma de corrupção For logo na selva Ai aqui A gente já chegou no inferno Que a gente vai pegar Esses blocos aqui De De Como é que é O nome disso Meu Deus O bloco de pedra infernal Futuramente Que eu jurava Que eu ia cair na lava Então é isso por hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até a Ai meu Deus Eu quase morro Até a próxima E fique com Deus